A BR-418 em Teoflotone está em obras. O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais iniciou esta semana os trabalhos de recuperação do trecho que faz a ligação entre o Vale do Mucuri e a região sul da Bahia, além do norte do estado do Espírito Santo. As obras integram o Provias e foi dividido em dois lotes que juntos somam 178 quilômetros de pista a ser recuperada entre Teoflotone e a divisa com a BR-101 na Bahia. Os investimentos somam aproximadamente 80 milhões de reais. A reforma da BR-418 na saída de Teoflotone, sentida na NUC, mobilizou homens e máquinas do DR. A primeira etapa é chamada de fresagem. A remoção do asfalto desgastado vai ser reaproveitada em outros serviços. A frente de serviço está se iniciando logo após o final do perímetro urbano de Teoflotone. E na parte noturna, outra frente de serviço começará do entroncamento com a BR-116, ali na Orvel, fazendo os trabalhos de recuperação de todo o perímetro urbano da cidade, de forma a minimizar o impacto que terá na vida e no trânsito da população de Teoflotone. Para a segurança de operários e equipamentos, foi adotado o sistema de pare e siga. O tráfego restrito pode atrasar as viagens, mas a obra é bem aceita pelos motoristas. Atrasa um pouco, mas é para melhoria de todos, né? Pode descontar, não dá, né? Tem que ir de boa, né? Mas eu já saí de casa duas, três horas, antes já é prevê isso mesmo. Não, tem que ter uma paciência, mas dá bom, mas para melhorar, né? Tem que ter uma paciência. A Polícia Militar Rodoviária recomenda aos motoristas que, por conta do pare e siga, ao retornar de uma estrada vicinal para a rodovia e perceber que há obras, o motorista deve certificar principalmente o sentido do fluxo do trânsito, se é favorável ou não a ele. A Polícia Militar Rodoviária faz patrulhamento na Rodovia 418 por conta das férias escolares. O militar pede aos usuários cuidado e paciência nos deslocamentos durante o mês de julho. Ele deve planejar a viagem com um intervalo maior, justamente para não perder os compromissos, não se atrasar. Quando perceber a presença de cones, funcionários na via, tem que reduzir a velocidade. Nesse pequeno trecho do pare e siga, não ultrapassar, dirigir devagar para evitar as colisões traseiras ou atropelar os funcionários e, após passar do pare e siga, não querer compensar o tempo parado, dirigindo em alta velocidade. O primeiro trecho a ser recuperado tem 93 quilômetros de extensão. Vai de Teoflotone até próximo a Carlos Chagas. Durante as obras, os motoristas terão que ter cuidado com os demais usuários e também os funcionários das obras. Naquele trecho que o asfalto já estiver novo, também o motorista deve entender que o asfalto é novo, mas o traçado da pista continua o mesmo. Se ele querer dirigir em alta velocidade, possivelmente nós teremos saídas de pista. Outras três rodovias da região no Nordeste Mineiro passam por reforma. O condutor precisa ter atenção. Sim, a estrada de Ladainha também, o DR está em obras, também a questão lá de Frei Gaspar, São José do Divino. Todos esses trechos merecem uma atenção especial, um planejamento do deslocamento. Vamos ter paciência, o objetivo da obra é para ajudar a nossa população, mas nós, motoristas, também precisamos fazer a nossa parte.